E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mistérios de Hogwarts da série, onde vocês escolhem as decisões aqui de Anthony, basicamente. E vamos lá então aqui para mais um vídeo, né? Vamos iniciar aqui então o capítulo 5 do segundo ano. A maldição daquela porta quase matou Roa. Visite o Roa na enfermaria. E aí tem um tempo aqui, né? De espera, então... Enquanto a gente espera aqui o tempo, vamos lá então fazer as aulas, né? Vamos lá então para a aula de poções. Solução para fortalecer. 5 estrelas para passar, 3 horas de duração. Procurar sangue de salamandra. Hoje vocês aprenderão a fazer a solução para fortalecer. Reunimos os ingredientes da solução para fortalecer. Vamos prepará-la juntos. Nossa, mas que corte foi esse, né? Alguns frascos estão lá atrás. Mas não sei dizer se é garra de grifo. Lance lumos para jogar uma luz. Preparar-se para triturar garras de grifo. Na lição de hoje, vocês deverão triturar garras de grifo com pilão e almofaris. Ao trabalho. Está tudo pronto. Agora triturem direito as garras de grifo. Ué, como assim? A gente está falando para... Como se a gente fosse o Snape? Preparar-se para adicionar sangue de salamandra. Derrame o sangue de salamandra lentamente na sua solução para fortalecer. Preparar-se para mexer. Agora precisam mexer a solução para fortalecer com bastante força. Preciso mexer minha solução para fortalecer. É um trabalho braçal e tanto. Preparar-se para finalizar a poção. Terminem rápido a solução para fortalecer. Não é hora de demonstrar fraqueza. Está quase pronta. Hora dos toques finais da minha solução para fortalecer. E beleza, termos aqui então a aula de poções e aprendemos a solução para fortalecer. Bora lá então agora, continuando a nossa história. Oi, Penny. O que houve, Antony? Madame Poffrey disse que Rowan não se mexe. E chegamos aqui então a nossa primeira escolha. E vocês decidiram que a gente deve falar que é tudo a minha culpa. Finalmente encontramos uma cripta maldita. Mas a porta nos atacou com uma magia de congelamento quando nos aproximamos. Ron se feriu. Mas eu o trouxe aqui o mais rápido que pude. Por que não me disse? Eu poderia ajudar. É, teria sido talvez pior, né? Vai que você também teria sido acertada. Eu sei. Nunca deveríamos ter ido àquele lugar. Estava desesperado para descobrir o que aconteceu com o Ben e encontrar pistas do meu irmão. Não se culpem, Antony. Caraca, mano. Ele acordou. Rowan, você está bem? Eu me sinto como se tivesse sido atropelado pelo Noite Bus Andante. Caraca, velho. Essa referência. Queria muito que aparecesse no jogo também. Queria poder ficar com você. Mas tenho que ir para a aula de poções. No caso, a gente acabou de voltar de lá, né? Eu também, Antony. A madame Pompfrey vai me levar para a aula e depois me trazer de volta para me recuperar. A melhor forma de você honrar minha memória é ir à aula e aprender o máximo que puder. Nossa, como se você tivesse morrido, né? Assista à aula de poções. Está na hora da aula de poções. Não se atrase. Rowan precisa de tempo para se recuperar do encontro com o gelo maligno. Assista à aula de poções na sala de poções. Que a partir desse momento já teve a votação da escolha do visual do Antony. Só que é uma divergência, na verdade, né? Porque quando eu usei o formulário para pegar as informações e ver a roupa que a gente vai usar, eu achei que não ia ter mais votos, né? Eu peguei lá as roupas mais votadas. Só que aí depois, mais pessoas apareceram para votar e mudou completamente a sequência. Tipo, mano, me quebrou total. Esses negócios me quebram demais. Eu tenho que fazer com mais antecedência essas coisas, né? Mas que no caso, a gente vai ficar então com esse visual aqui que a gente está agora. Até o final desse segundo ano. E no terceiro ano, então, a gente coloca o outro visual que vocês... Que está mais votado agora, né? Nesse momento. Então a gente vai ficar com essa roupa aqui até o terceiro. E depois, ficar com a outra roupa do terceiro ano até o quarto, né? Tipo, não está nem preocupado com ele, né? Só está preocupado com a própria ajudinha dele, né? Eu ouvi bem menos esse ano do que no ano passado, Peterson. Vamos continuar assim. Você ouviu que encontraram gelo maligno na torre de astronomia? E até agora a gente não foi lá, né? Com o Fitzaloy. A gente não chegou a entrar na aula de astronomia. Não tenho visto você fora dos horários de aula, Peterson. O que anda fazendo? E chegamos aqui então em mais uma escolha que vocês decidiram que a gente deve falar que a gente está evitando você. Estou tentando evitar você a todo custo. Fuja de mim quanto pode, Peterson. Quando meu plano der certo, ninguém será capaz de ignorar meu poder. É por isso que é tão má com todos? Porque se sente ignorada? Está só desesperada por atenção, Merula? É só porque seus pais estão em Azkaban? Eu tenho você, Peterson. Como tudo mais na sua vida, a sua busca pelas criptas malditas não vai dar em nada. Estou trabalhando com alguém para localizar e entrar nas criptas malditas antes de você. Até parece que vai dar certo. As criptas e o poder delas serão meus. O que a faz pensar que abrirá as criptas antes de mim? Porque, diferente de você, estou disposta a fazer o que for preciso. O que devo entender com isso? Você verá. Nossa, o que foi isso? Recebi informações que terão sérias consequências para o senhor. Discutiremos ao final da aula. Como assim, mano? Agora você vai ver, Peterson. Será que o professor Snape vai te expulsar ou te matar? Vamos lá então, né? Para a aula de poções. Um celular para passar, três horas de duração. E beleza, termina aqui então a aula de poções. Bora lá então, continuando. Não faz muito tempo que eu visitei o seu dormitório, Peterson. Como assim que você estava fazendo lá? Por quê? Recebi informações de que você vem roubando material da minha sala de aula. Que isso? Como assim? Isso é ridículo. Por que eu faria algo assim? Porque você pensou que isso poderia ajudá-lo de alguma forma com essa tolice de buscas pelas criptas malditas? Porque como seu irmão, você insiste em testar os limites da escola e a minha paciência. Não tenho nenhum desejo de saber o que acontece em sua mente torta e pequena. Explique por que havia ingredientes roubados de poções na gaveta perto da sua cama. E chegamos aqui então em mais uma escolha que vocês decidiram que a gente deve dizer que foi a Merula. É óbvio que a Merula os pôs lá. Ela já me sabotou antes e está disposta a tudo para que me expulsem. Como a senhorita Snide sequer entraria na sala comunal da Corvinal? Eu não descartaria a possibilidade dela ter subornado, chantageado ou enganado alguém para ajudá-la. É verdade, senhorita Snide. Claro que não. Quero que o Peterson seja expulso, mas só porque mancha o nome de Hogwarts e é um perigo para todos. E ela olhando para cima assim tipo... Eu queria sinceramente que não estivesse mentindo. Eu não entendi, professor. Isso aí, Merula, que você entendeu. Seus olhos vão ligeiramente de um lado para o outro quando não diz a verdade, senhorita Snide. Você é uma péssima mentirosa, especialmente para uma aluna da Sonserina. Por tentar incriminar Peterson durante o restante deste ano, você vai limpar e organizar meu material após a aula. Dispensado. Visite Ron. Estou me sentindo melhor, mas a enfermeira diz que ainda preciso repousar. Eu aviso quando puder receber visita de novo. Veja como Ron está passando. Visite Ron na enfermaria. Antony, você veio visitar meus ossinhos frágeis. Trouxe sapo de chocolate, mediagrama de estrelas da aula de astronomia e um livro sobre Wendelin a Esquisita. Oh, ela é uma das minhas bruxas favoritas da Idade Média. Obrigado, Antony. Como você está? Melhor, mas ainda não estou bem. Acho que o gelo maligno fez algo comigo. Quanto mais tempo ficávamos no corredor, mais o frio drenava minha força. Definitivamente vamos nos agasalhar mais na próxima vez. É, próxima vez. Tem algo de errado? Acho que eu só estou cansado. Vamos conversar sobre o que você pode fazer de diferente quando voltar à cripta maldita. Conversar com Ron. Uma estrela pra passar, 3 horas de duração. E beleza, termos aqui então de conversar com Ron. Bora lá então, continuando. Além de se agasalhar e aprender incêndio, não sei o que mais você pode fazer para se preparar para a cripta maldita. Vou achar umas roupas quentes e aprender aquela magia enquanto você se recupera. Você deve estar pronto para voltar para a cripta maldita quando terminar. Não vou voltar. Como assim? Eu quero te ajudar, mas nunca serei forte o bastante para ajudar com as criptas malditas. Só estou te atrasando. E chegamos aqui então em mais uma escolha que vocês decidiram que a gente deve dizer. O Ron precisa descansar. Eu entendo, Ron. Descanse. Vou pensar em um jeito de entrar na cripta maldita. Obrigado por entender, Anthony. É que confrontar aquela porta foi o mais próximo que eu já tive de morrer. Mande uma coruja quando a Madame Pomfrey disser que você está forte o bastante para sair da enfermaria de vez. É hora da aula de voo. Mas continuarei fazendo o possível para me preparar para outra visita à cripta maldita. Assista a aula de voo. Atenção, a aula de voo começa em breve. No campo de treinamento. Não se atrase. Você não pode negligenciar os seus estudos. Assista a aula de voo no campo de treinamento. Em suas vassouras, a aula já vai começar. Os rumores sobre o Ben ficam mais e mais estranhos. Dizem que seu amiguinho Kana acabou na enfermaria tentando te ajudar a achar uma cripta maldita. Não veja se importar com meus amigos, Merola. Oh, não estou nem aí para você ou seus amigos. Mas me importo com as criptas malditas. Não tanto quanto seu irmão. Por que você acha que ele era tão obcecado com as criptas? Chegamos aqui então em mais uma escolha que vocês decidiram que a gente deve falar que é sobre conhecimento. Há rumores de que as criptas estão repletas de ouro, profecias e artefatos. Talvez ele quisesse saber todos os segredos. Eu sei o que aconteceu com ele. Sabe o que aconteceu com o meu irmão? Você tem que me contar. Depois, Peterson. A aula já vai começar. Nossa, ela mente muito, meu Deus. Aula de voo. Uma estrelada para passar. Uma hora de duração. E beleza, temos aqui então a aula de voo. Bora lá então, continuando. Conte o que sabe sobre o meu irmão. Sim, contanto que você faça algo por mim. O que você quer? É improvável, dado a sua inaptidão. Mas prometa me contar se você um dia abrir uma cripta maldita. Chegamos aqui então em outra escolha. Olha só quanta escolha aqui uma atrás da outra, né? Que vocês decidiram que a gente deve dizer que a gente não vai prometer. Não vou te prometer nada. Você provavelmente está mentindo sobre saber algo a respeito do meu irmão mesmo. Tudo bem, se mudar de ideia, digo tudo o que eu sei, assim que me contar o que achou nas criptas malditas. É melhor se apressar, Peterson. Pelo que eu vi, seu irmão não vai sobreviver por muito tempo. A gente sabe que é... Na verdade ela está falando a verdade nessa hora, né? Mas... Ao mesmo tempo que ela está mentindo também. Encontre-se com Ruan. Como eu sobrevivi à aula de voo, a dama e Pumphrey me liberou da enfermaria. Agora quero uma comida decente. Te vejo no jantar. Ruan recebeu alta na enfermaria. Encontre-se com Ruan no salão principal. Está se sentindo melhor, Ruan? Bem melhor, mas de vez em quando sinto um calafrio horrível. Você ainda parece tristinho. Não pense que fique chateado porque você não quis voltar para a cripta maldita. Eu só queria ser mais forte e não ter ficado tão ansioso em explorar aquele corredor gelado. Eu não devia ter colocado você em perigo. Quero te ajudar, mas estou me sentindo tão inútil. Vou tentar te ajudar a se sentir melhor. E depois veremos como você pode me ajudar com as criptas malditas. E lá vamos nós então, né? Recrutando Ruan Eu quero te ajudar com as criptas, mas não sou poderoso o suficiente. Queria ser mais forte. Você tem seus talentos. Como posso ajudar? Seu conhecimento sobre Hogwarts. Obrigado, Antony. Você é um bom amigo, mas ainda não tenho certeza se tenho como ajudá-lo. Vamos conversar mais um pouco. Você vai ver que não se dá créditos o suficiente. Às vezes me sinto inútil. Às vezes eu também. Você sempre me faz sentir melhor, mas ainda acho que não tenho como te ajudar com as criptas. Eu entendo, Ruan. Vamos falar sobre todas as maneiras como você pode ajudar. Ajudarei com as criptas. Seu conhecimento ajuda muito. Valeu, Antony. Há outras formas de te ajudar com as criptas. E beleza, terminamos aqui então de recrutar Ruan. Obrigado por fazer eu me sentir melhor, Antony. Mesmo não sendo tão forte, eu posso ajudar de outras formas. Vou precisar da sua ajuda para entrar na cripta maldita. Acho que eu não sou forte o bastante nem para passar da porta. Sua sorte é que eu já passei horas sozinho no meu quarto fazendo várias listas dos alunos mais poderosos de Hogwarts. Que diabos, Ruan. Você acha que alguém pode nos ajudar? Ben seria a melhor pessoa, pois ele é poderoso com os feitiços. Mas ele não vai topar fazer algo assim nem tão cedo. Mero ela é poderosa, mas obviamente não merece confiança. Você terá que pedir ajuda a alguém que você nem conhece. Alguém ainda mais poderoso do que Ben e Merula. Talvez ainda mais poderoso do que você. Quem? Gil Weasley. Nunca ouviu falar dele. Você nunca ouviu falar de Gil Weasley? Ele é um dos garotos mais populares da escola. Ele é um dos bruxos mais poderosos da série dele. Com certeza ele será monitor e monitor-chefe. E dizem que ele é um dos alunos mais corajosos de Hogwarts. Ele é a pessoa ideal para ajudar com uma cripta maldita. A questão é, como você vai convencer um aluno do quarto ano que você nem conhece, A te ajudar com uma cripta maldita. E chegamos aqui então em mais uma escolha. E vocês decidiram que a gente deve levar um presente. Vou levar um presente bacana para ele. Assim talvez ele me ajude. Ele fica treinando magias defensivas no campo de treinamento. Boa sorte, Anthony. Se você e Gil Weasley ficarem amigos, Ele vai ser meu amigo também. Ele só está interessado no Gil, né? E terminamos aqui então o capítulo 5, A Recuperação de Ruan. Vamos lá então agora dar início ao capítulo 6. Gil Weasley. A maldição que sela, a cripta é uma das magias mais poderosas que você já viu. Mas um aluno mais velho e habilidoso como Gil Weasley Pode ser capaz de ajudar. Fale com Gil. Vá ao campo de treinamento falar com Gil Weasley. Você precisa convencê-lo a nos ajudar com a cripta maldita. E ok, então é isso. Terminamos aqui então mais um capítulo da série de Anthony Patterson. E eu vou então aproveitar pra encerrar o vídeo por aqui já. Então no próximo vídeo é de continuar, né? Obviamente. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Cliquem em gostei, seus sorrisos, compartilhem suas redes sociais Pra ajudar na divulgação do canal SetriTals. Deixa o comentário abaixo também se devem se inscrevam no canal também. Também não se esqueçam de ativar o sininho Para receber notificações de quando sair vídeo no vídeo no canal. E convido a todos a assistirem as lives que eu estou fazendo de terças e quintas-feiras Das duas às seis horas da tarde na Twitch.tv Vai lá pra mim, se der um goi, né? Enfim, então pessoas, até a próxima. Vá, Fá, Luz!